Trago aqui o Gentleman Only de Givenchy. Gente, um perfume muito bom para ser o seu perfume assinatura, tá? Porque é um perfume fresco, amadeirado, levemente especiado, com um toque bem tranquilo, esfumaçado, incensado, muito gostoso e que praticamente vai para qualquer momento, tá bom? Onde ele vai ter aí uma abertura de uma pimenta rosa com uma mandarina verde, tá? Uma folha de violeta trazendo um aspecto levemente esfumaçado com noz moscada e bergamota, tá? No seu coração vem as madeiras aí, o vetiver, o cedro misturado com o patchouli que dá um aspecto também amadeirado. A folha de violeta, um aspecto meio de combustão com elemi, levemente resinoso e na base um incenso de almíscar. Mas não é algo para se incomodar. Ah, mas tem essa nota de violeta com incenso, com vidoeiro, vai ser esfumaçado? Gente, quase nada. Um perfume muito tranquilo, muito bom, vale a pena. Trago aqui o tão desejado, tão querido, CH Man Privy, com esse frasco parecendo aí uma garrafinha de uísque. Um perfume, então, de couro masculino muito gostoso, que vai ter aí na sua abertura essa nota de uísque, trazendo esse lado alcoólico, com a toranja e um pomelo, trazendo uma parte frutada. Mas no seu coração você vai sentir aí o cardamomo, a lavanda, a sálvia, o tomilho, ou seja, especiarias muito gostosas. E na base, então, um couro muito gostoso, com uma tonka, um beijoim e notas amadeiradas. Então você vai sentir mais, então, essa nota de uísque com especiarias e depois, ao seu fundo, um couro com essa fava tonka e beijoim, trazendo um aspecto adocicado, amendoado, resinoso, amadeirado. Gente, um perfumaço que agrada muito. Um perfumaço para as noites. Trago aqui um perfume muito gostoso, que agrada muito fácil, que é o Hugo Boss Decente. Gente, esse perfume aqui, ele é um perfume tão especiado, aromático, muito gostoso, que vai agradar facilmente boa parte dos homens. Vai ter uma abertura mais fresca, com gengibre, uma mandarina, uma bergamota. No coração ele vai trazer uma nota frutada de maninca e uma nota especiada de lavanda, muito gostoso. E na sua base, couro e madeiras. Só que tudo numa medida muito certa, nada distoante, fazendo com que seja um perfume, então, também bem legal para se utilizar em encontros românticos, onde as pessoas vão ficar mais próximas um do outro. Isso vai fazer com que esse cheiro traga uma paixão, uma sedução, a um aspecto bem romântico, muito gostoso. Trago aqui para vocês, então, o L'Homme Ideal Extreme de Guerlain. Gente, um perfume ultra sensual, gostoso, romântico, tá bom? Ele é um perfume âmbar, amadeirado, masculino, muito gostoso, que vai ter aí nas notas de topo amêndoa, que é o DNA da linha, né? Com a pimenta rosa e a bergamota, trazendo, então, a abertura um pouco mais fresca. Mas o que você vai mais sentir depois é o seu coração, onde você vai sentir a ameixa, a canela e leotrópio, onde a canela tem um papel todo especial aqui, o tabaco, o couro, o patchouli e o cedro. Gente, então você vai ter um tabaco, um couro muito gostoso, trazendo esse aspecto muito romântico, um toque sensual, um perfume que você vai utilizar aí em saídas noturnas, seja para um jantar a dois, para um cinema, algo bem romântico e que vai fazer com que a pessoa se aproxime de você.